Cansado de viver a sombra do Toyota Corolla e de rivais como Honda Civic e Chevrolet Cruze, a Volkswagen deu uma verdadeira guinada na vida do seu sedã médio. Deixando de lado a veia esportiva e apostando em conforto e espaço interno, o novo Volkswagen Jetta mudou totalmente. Mas será que isso é suficiente para colocar ele entre os sedãs médios mais vendidos do Brasil? Diferentemente do Cruze e do Civic, que adotaram um estilo cupê, o Jetta manteve o perfil sedã tradicional. Ele ficou maior que a geração anterior graças à plataforma MQB, já que na traseira você pode ter aquela sensação de eu já vi isso em algum lugar, que lembra bastante o Virtus, apesar de ter ficado elegante. Ao menos o porta-malas cresceu e agora abriga 510 litros. Por dentro, o Jetta ganhou espaço e sofisticação. Toda essa superfície aqui é macia ao toque. Ela é tão macia que dá até para apertar. Além disso, toda essa extensão traz uma costura. Já aqui na porta, a parte de cima é macia ao toque e aqui embaixo traz revestimento de couro. Ergonomia é algo que a Volkswagen mandou muito bem aqui no Jetta. Todos os comandos ficam perto da mão, inclusive o ar-condicionado digital de duas zonas e essa central multimídia com tela grande de 8 polegadas, que tem também Android Auto, Apple CarPlay e GPS de série. O Jetta é confortável tanto lá na frente quanto aqui atrás. Os bancos são revestidos de couro e é de série aqui nessa versão Comfortline. Além disso, o espaço sobra. Eu tenho 1,87m, o banco dianteiro está na minha posição e sobra mais ou menos um espaço de três dedos aqui do joelho. Além disso, a cabeça tem uma área boa e geralmente isso é um problema nos sedãs que tem o teto um pouco mais inclinado. Mas o Volks cometeu uma falha nesse carro. Cadê a saída de área aqui atrás que até o Vitus tem? O motor é o mesmo 1.4 TSI de 150 cavalos de antes. A diferença é que agora ele também bebe etanol. Já a transmissão é automática Tiptronic com seis marchas, a mesma que está no Golf, no Polo e no Vitus. A diferença de comportamento aqui no Jetta é que quando você acelera, ele se move de uma maneira um tanto quanto vagarosa. Como se ele pensasse, hum, ele pisou nesse pedal da direita. O que ele quer que eu faça? Ah é, acelerar. E aí ele começa a deslanchar. Mas depois que isso acontece, aí vem a recompensa. O Jetta ganha velocidade sem a menor dificuldade e se torna um carro bastante ágil. O único problema é que faltam as borboletas aqui atrás do volante. Então para fazer redução de marcha, tem que ir direto na transmissão. Isso é um item que até o Vitus tem. Mas o que mudou de verdade no Jetta foi a suspensão. Sabe aquele comportamento mais firminho típico dos Volkswagen? Esquece, aqui agora a palavra é conforto. Você pode passar em ruas mais esburacadas ou estradas irregulares que a carroceria se mantém firme e totalmente confortável. O problema é que nas curvas com um pouco mais de velocidade, a carroceria pode rolar um pouquinho a mais. Então se você quer um comportamento mais esportivo, o Golf atende melhor essas expectativas. Se você quer conforto, o cara é o Jetta. Sedãs esportivos sempre foram um sonho do brasileiro, mas não necessariamente aqueles que vendem mais. Se afastando da imagem de Golf e Sedã para assumir uma postura mais próxima do Corolla, o Jetta tem tudo para roubar clientes do rival japonês. Confortável, espaçoso, bonito e bem acabado, ele aposta numa fórmula que deu certo com os rivais e tem tudo para dar certo aqui também. Tá difícil essa parte. Foi, Brasil! Ao menos o porta...